Depois de 75 anos, o mercado público de Ibiguaçu, na Grande Florianópolis, vai ser reformado. A previsão é que daqui a seis meses seja aberto ao público de novo. Nas paredes, as marcas de uma construção antiga. Inaugurado em 1939, o mercado público de Ibiguaçu guarda muitas histórias. Nesta época, seu maninho era garoto e conta que o local costumava ser bastante movimentado. Tem a peixaria, tem o mercado, o barra, o mercado, tudo aqui. O espaço de mais de 500 metros quadrados foi uma das referências da cidade até 1975, quando encerrou as atividades. Na época, esse muro foi construído no que antes era o acesso dos pescadores, que traziam peixes frescos do rio Ibiguaçu. O convênio já foi assinado pelo governo federal e o valor de R$ 269 mil deve ser liberado pela Caixa Econômica nos próximos 20 dias. Em seguida, será aberta uma licitação e a reforma deve ser concluída até junho. Além de bares e restaurantes, o novo mercado terá o comércio de produtos locais.